Como vai estar meu coração Com tanta emoção Quando a trombeta ecoar Sei que vai ser algo tão bonito Quando lá no infinito Com Jesus me encontrar A igreja irá subir de branco E cantando santo, santo Quando o dia chegar E ao entrar no paraíso Neste corpo não preciso Pois por outro vou trocar Sonho com esta cidade Onde não existe dor Só reina o amor e felicidade Sei que não será um sonho, não Isso eu posso crer Meus olhos virão ver Será realidade Nas ruas de ouro eu quero andar Nas coisas passadas não vou me lembrar E junto da igreja Minha alma deseja Deus adora Sonho com a terra prometida E a árvore da vida Da qual vou me alimentar Sei que vou dizer Valeu a pena Ao ver essa linda cena Jesus me abraçar Ouvirei o cordeiro bendito Dizendo seja bem-vindo E o meu nome vai chamar E nas rodas do cordeiro Posso não ser o primeiro Mas também vou estar lá Sonho com esta cidade Onde não existe dor Só reina o amor e felicidade Sei que não será um sonho, não Isso eu posso crer Meus olhos virão ver Será realidade Nas ruas de ouro eu quero andar Nas coisas passadas não vou me lembrar E junto da igreja Minha alma deseja A Deus adora Nas ruas de ouro eu quero andar 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 E junto da igreja Minha alma deseja A Deus adora Mar estoura É tal alegria A Deus adora A Deus adora A Deus adora Obrigado.